Opa, e aí galera do canal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Então pessoal, hoje estou trazendo um vídeo um pouquinho mais diferente para vocês aqui no nosso canal, tá? Eu queria estar explicando um pouquinho, comentando um pouquinho sobre a minha vida, sobre por que eu vim para o Paraguai e qual que é a minha pretensão aqui nesse canal, tá pessoal? Eu quero falar e ser bem sincero com vocês, é como se fosse mais uma conversa sincera aqui com os inscritos e para quem está chegando também no canal, tá? Para vocês saberem um pouco mais sobre a minha visão do mundo, tá? Porque, como que eu posso falar para vocês, pessoal? É bom vocês saberem, tá? Porque uma coisa que eu quero já falar logo de cara, como vocês podem ver, sou novato aí com as câmeras, estou aprendendo agora, estou fazendo uma comunicação legal com vocês. Antes eu não sabia fazer isso, porque já trabalho com a internet já faz uns 5 anos, já que eu trabalho com marca digital, com programa de afiliado e assim vai, entendeu? Já estou me virando nesse mercado já há 5 anos. Tem dado certo para mim, graças a Deus, graças à internet eu me livrei da CLT, hoje não pretendo mais trabalhar registrado mais com ninguém, tá? Só para vocês terem o meu entendimento. Muitos aqui estão falando, ah, é da direita, não sei o que, né? Tem uns comentários maldosos aí, mas pessoas que, né? Deixa quieto. Mas bem assim, pessoal, minha visão é um pouco mais libertária, puxa para o lado do libertarismo, tá? Não concordo com nenhum tipo de governo, tá? Isso aí é o que eu quero passar para vocês. Não concordo com o lado A e o lado B. Para mim, são tudo corruptos, tudo ladrão. Minha opinião, tá? Bem assim, pessoal, eu vi muitos aí, uma das motivações, tá? Desculpa estar falando aí errado, esse vídeo não vai ter corte, não vai ter nada de pular, de manipulado. Estou sendo apenas eu aqui com vocês, sendo sincero, entendeu? Para vocês entenderem um pouco mais a minha situação, tá? E dar uma fortalecida também no canal aí. Quem tiver com um pensamento igual o meu, seja muito bem-vindo. Quem também não tiver, seja bem-vindo também, entendeu? E aqui não tem essa não, tá? Que aqui é feito para a gente dialogar, conversar, aprender um com o outro, né? E é isso, pessoal, tá? O meu canal foi criado nesse intuito. E eu estava esquecendo, calma aí. O que eu falei que me motivou, né? A ter aberto meu canal. Que antes eu estava com a ideia, pessoal, de mudar mesmo do Brasil, tá? Não tinha intenção de vir para o Paraguai. Até começar a ver o lado bom daqui. Entendeu? Pesquisei bem e tal. Tinha intenção até para vocês terem uma ideia. De ir para... Qual que é o mesmo nome do país, rapaz? Até esqueci. É um país muito, muito bacana. Que é um monte de ilha lá e tal. Mas é do outro lado do mundo. Tailândia. Eu estava com a ideia de ir para a Tailândia. Só para vocês terem uma ideia. Só o que mais pesa é a parte financeira, pessoal. É caríssima a passagem daqui até lá e tal. Entendeu? Até fui, corri atrás, fiz meu visto e tal. Entendeu? Mas acabei não dando sequência porque faltou isso aqui, tá? Sou bem sincero, faltou dinheiro. Não tem como pegar e fazer isso, né? Aí eu pesquisando mais além e tal. Vendo a situação que está o Brasil. Muitas pessoas aí no Brasil estão cegas. Não enxergam a verdade. A verdade está nu e crua aí. E o pessoal ainda continua acreditando em Papai Noel. Eu não vou ficar num país... Desculpa, eu amo o Brasil. Isso eu quero que vocês entendam. Eu amo o Brasil de coração. Só que não concordo com o brasileiro. O brasileiro, para mim, ele não sabe fazer as coisas. Não sabe votar. Não sabe... Não sabe enxergar as coisas, sabe? Se a pessoa pegar ali e estudar um pouquinho de política. Um pouquinho. Vai ver que é tudo... Quer dizer... Não vou falar que é tudo igual que não é. Tem governo que é melhor. Tem governo que não é. Mas não concordo com nenhum dos dois. Porque os dois querem impor coisas para a gente fazer e cumprir. E eu não concordo. Para mim... Por exemplo... Na minha visão libertária... Eu tenho minha casa. Minha casa é minha e tal. E ninguém tem que vir falar nada. Isso eu acho que tem que ser levado para todo mundo. Para todo mundo deveria ser assim. Mas... Não tento impor isso para os outros. Só estou passando aqui para vocês um pouco da minha visão do mundo. Para vocês. Olha... Eu enrolei de novo. Falei que ia falar. Um dos motivos que me fez criar aqui. Foi o seguinte, pessoal. Vamos lá. Sobre migração, documentação... Essas coisas, sabe? Que... Eu vi muitos canais aqui no YouTube. Que faz vídeo aqui. De pessoas que estão morando aqui. Que produz conteúdo daqui. E... Esse pessoal está cobrando assessoria. Isso eu não acho legal, tá? Tipo, ainda mais depois que eu fui ver o preço. Imagina. Só para você conversar com a pessoa no WhatsApp. Ela te respondeu as mensagens ali. R$150,00. Eu já acho meio injusto isso. Né? E o meu canal foi criado mais com intuito para isso. Para ajudar nessa parte. Para que essas pessoas não precisam pagar. A situação no Brasil já está feia. Já está difícil para o brasileiro. E ainda estão querendo arrancar mais dinheiro. Está certo. Eu sou do negócio também. Sou do dinheiro. Não vou mentir para vocês. Mas tem certas coisas, pessoal. Que daí não desce, né? Não desce. Mas vamos lá. Bem assim, pessoal. Então, como eu falei. Eu trabalho com marketing digital. Né? Tenho meus... Os meus negócios tudo online. Tenho loja de script. Muitos não vão saber o que é isso. Mas trabalho com programação, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia geral. Trabalho com programação. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui é mais para a gente se inteirar do canal. Para vocês se inteirarem do canal. Vocês entenderem um pouco sobre mim. Tá? Esqueci de falar. Eu tenho 33 anos de idade, tá? Muitos aí me perguntam a minha idade. Estou com 33 anos de idade. Fiz ainda nesse mês. Antes de abrir o canal. Quando já estava fazendo o vídeo. Eu já estava no aniversário. Só que não gosto nem... Porque para mim, outra coisa também que eu acho bem assim. Datas... Ah, dia da mãe. Dia do pai. Dia não sei do que. Cara, isso é tudo balela. Na minha visão, tá? Pode ser de jeito que vai discordar de mim. Mas fazer o que? O mundo funciona desse jeito. Então, pessoal. Esse é um vídeo aí, sendo mais sincero. Me abrindo um pouco com vocês. Às vezes eu posso ter uma opinião aqui que alguém não vai gostar. Tá? Normal. Normal, tá, pessoal? Isso aí é a vida. A gente tem que aprender a lidar com ela. Entende? Sou amigado com a minha esposa. A gente é amigado, tá? Não somos casados no papel, mas somos amigados. Ela é minha companheira. Já estou há cinco anos com ela. Praticamente, quando eu comecei a trabalhar com a internet. Foi logo quando eu conheci ela. Né? Então, pessoal. Estou aí. Estou trabalhando. Estou conseguindo me sustentar. E assim vai indo a vida. E ganhando muito mais ainda que um assalariado. Isso aí vocês podem ter certeza. Tá? Que, querendo ou não, a carteira... No meu ponto de vista. Nesse negócio aí de CLT. Carteira registrada. Pra mim, a pessoa vira escravo. Pode ser muito que vai se ofender porque eu falei isso agora. Mas... É a minha opinião, gente. Tá? Eu peço aí. Quem quiser saber mais sobre o mundo ANCAP. Sobre o que é ser libertarista. Procure aí. Escreve aí no YouTube. ANCAP. Eu não produzo conteúdo sobre isso. Mas eu acompanho bastante. Tenho uma visão bem... Bem legal sobre o libertarismo. Tá? Como vocês podem ver. Tá pra ter o primeiro presidente ANCAP. No mundo. Que vai ser na Argentina. E tomara que esse cara ganhe. Pra ele mostrar como é que faz. Entendeu? Porque aquele cara tem garra. O Millet. Aqui lá eu tiro o chapéu pra ele. Né? Então, pessoal. É isso, tá? Um vídeo um pouco mais explicando aí sobre a minha vida. Pra vocês entenderem e tal. Vai ser um vídeo... Esse vídeo vai ser mais de boas-vindas aí pra quem tá chegando no canal. Só uma coisa que eu não vou concordar aqui é quem tem ideologia da esquerda, pessoal. Sério mesmo. Eu não vou ignorar. Quem vier com papinho da esquerda aqui pra mim vai ser apenas ignorado. Nem é muito bem-vindo aqui no canal, pra falar bem a verdade, tá? Até o pessoal de direita ainda tem coisas que eu não concordo. Mas é um ladinho melhor que tem. Sei que muitos aqui se identificam... Muitos que estão aqui no canal se identificam como da direita. Pessoal, seja bem-vindo também. Mas tem umas visões também que é meio atrasada. Tá? Não vou entrar em muito mérito aqui. Porque eu não sei. Igual eu falei. Eu tô aqui numa conversa franca com vocês. Uma conversa sincera, tá? Espero que... Né? Tô me abrindo aqui. Sou meio tímido ainda. Tô começando a me soltar agora na frente das câmeras. Né? É uma coisa ainda que eu tenho muita coisa pra evoluir. E outra coisa, pessoal. É... Logo, logo no canal aí vai sair uns vídeos aí mostrando... Pra vocês... Todo o passo a passo. Pra vocês mesmo conseguirem fazer sozinhos os documentos. Basta ter tempo. Exige mais tempo. E vai sair mais barato. Agora, quem não quiser... Infelizmente, vai lá, corre atrás de uma assessoria mesmo e paga. Os caras tem os contatos. Eles realmente conseguem dar uma agilizada. Mas sai mais caro. Né? Eu mesmo não tô com condições assim de pagar uma assessoria agora. Pagar aí um despachante que cobra 5 mil, 6 mil reais. Pra mim agora não dá. Eu consigo pagar as taxas e tal. Entendeu? Que eu vou ter que fazer a documentação. Hoje mesmo acabei de voltar de Foz do Iguaçu. Fui lá resolver uns negócios nos documentos. Pra postilar os documentos. Hoje que eu consegui fazer isso. Né? E já tem... Depois amanhã eu tô pretendendo ir já na Interpol. Né? Pra poder pegar lá o... É... Como que fala? Pegar o certificado de antecedentes criminais pela Interpol. Né? Tem que ter também. Que eles pedem aqui pra poder fazer o documento. E na Polícia. É a única coisa que me falta ir lá e dar a entrada pra gastar as taxas e fazer o documento. Tá? Muitos aqui também estão me perguntando do mutirão, pessoal. Mutirão aqui pra fazer o documento do Paraguai. Olhando pelo site aqui do próprio Paraguai, lá de imigração. Que eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. Não tem data ainda prevista pra esse ano, tá? Não apareceu nada lá, então não tem o que fazer, tá? É... O mutirão, né? Só pra tirar a dúvida de muitas pessoas. O mutirão, ele acontece aqui em Cidade do Leste, aqui no Paraguai. Maior parte da cidade por aí tem, né? Daqui dentro do Paraguai. Que é bem assim. É uma facilidade pra você poder fazer tudo num único local. Tá? Mas as taxas, os custos, você tem que pagar tudo. Os documentos tem que ter igual, tá? Muita gente tá me perguntando. Já vou deixar respondido também nesse vídeo, tá? E é isso, pessoal. É... Não tem muito mais o que falar. Um papo aqui dinâmico com vocês. Bacana, tá? Espero que vocês entendam aí o meu mutirão de tá fazendo esse vídeo. Porque tem muitas pessoas que estão chegando aqui no canal. Então, ah, esse cara tem uma visão meio... Cara, pra mim também é novidade aqui nessa cidade, tá? Então, tudo pra mim tá sendo novidade. Esse dia também eu vi um comentário. Esse dia não. Antes de ontem ou ontem. Alguma coisa assim. Teve um comentário em um vídeo meu. Né? Porque eu tava... Eu vi um rapaz, eu acho que de moto, na rua. Andando sem capacete. Eu sempre falo, ó. Sem capacete. Sem capacete. Sempre falo isso nos vídeos. Quando eu vejo alguém sem capacete. Porque eu também, pra mim, isso é novidade, pessoal. Eu já fui motoboy, tá? É... Não concordo que a pessoa não use capacete. Não concordo. Porque... Eu uso... Meus dois capacetes tá ali em cima da estante. Entendeu? Quando eu comprar minha moto, o capacete não sai da minha cabeça. Que é uma segurança minha. Mas agora eu chegar num país onde todo o povo é acostumado já a não usar capacete. Entendeu? Anda aqui nas ruas aqui. Entendeu? Aqui a única obrigação eu acho que tem quando vai pegar a ruta internacional. Que é como se fosse a BR no Brasil, né? Vai pegar a BR aqui. A PY, né? Aí sim, eles embaçam. Eles pedem pra colocar capacete. Mas até eu nessa BR aí, andando ali, pegando táxi, Uber, Bolt, né? São os meios de transporte aqui. Eu vi um monte de gente sem capacete. Vai fazer o quê? É eles? Se nem a polícia cobra eles, como é que o inscrito do canal vai vir aqui? Ou uma pessoa vai vir aqui pra mim e falar... Ah, mas você concorda? Não. Não é que eu concordo. Nenhum momento eu falei que eu concordava que o pessoal usa sem capacete. Mas eu não vou chegar num país que eu não conheço direito e querer editar regra aqui pra eles. Não vou, tá, pessoal? Isso aí não vai acontecer da minha parte, né? Outra coisa também, um assunto a mais... O vídeo pode ficar um pouquinho longo. Não tem problema. O importante é nós ter essa conversa aqui, tá? Desculpa eu falar meio errado que eu sou assim, pessoal. Isso aí não vai mudar. Posso, né, com o tempo, aprender a falar um pouquinho melhor. Mas é meu jeito. Eu tô sendo eu aqui pra vocês, tá? É isso, pessoal. O que eu ia falar mesmo? Pra vocês verem, erro, mas não vou tirar, tá? Vai ficar aqui mesmo. Do uso do capacete, né? Que eu falei e tal, que eu não concordo. Mas também eu vou respeitar eles, porque a lei deles... Se nem a polícia não embaça neles, quem sou eu pra embaçar? Entendeu? Isso aí não existe. Né, pessoal? Vem pra cá... Ah, teve... Ah, outra coisa, tá? Que eu me lembrei agora aqui. Vou falar com vocês. Sobre a infraestrutura da cidade, tá? Muitas pessoas aí falaram, comentaram no vídeo... Ah, mas por que você tá elogiando? Não sei o que aqui. Não tem calçado? Não tem não sei o que. Pessoal, a cidade, o Paraguai, é um país em desenvolvimento. Tem muita coisa boa pra acontecer nesse lugar ainda. Tá? Veja os vídeos aí de pessoas que falam sobre o Paraguai. Até meu também, que eu vou começar a falar sobre algumas coisas. Vou trazer reportagens que acontecem aqui. Reagir a algumas reportagens. Entendeu? Só pra vocês terem uma dimensão do negócio. O país está em desenvolvimento. Pode ser que nas antigas o país era ruim. Mas hoje o país tá melhorando muito, pessoal. O crescimento tá sendo absurdo. Tá crescendo bastante o Paraguai. Né? E a gente que tá chegando aqui, pessoal, se a gente fazer tudo certinho e tal, a gente tem muita chance de crescer nesse lugar. É um país de oportunidade. É uma terra que acredita nas pessoas que querem investir. E não ficar roubando também. Não ficar pegando dinheiro, sim, das empresas aí. Que ferro os empresários no Brasil. Tem muitos planos aqui no Paraguai. E garanto pra vocês. Se vocês virem pra cá e fizerem tudo certinho, vai dar tudo certo. Entendeu? Eu sei que a infraestrutura da cidade não é bacana. Mas tá melhorando. Eu creio que vai melhorar daqui uns anos, sim. Só ter paciência. O Brasil também teve época que não era tão bom também, não. Né? Agora tá ficando ruim de novo. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, se inscreva no canal. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo, tá? Pra tá me motivando cada vez mais pra produzir uns conteúdos aí de qualidade. E é isso, pessoal. Fique com Deus e até mais.